Música Oi gente, aqui é a Ebi, isso era muito tempo de dar mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Esconde Esconde aqui no canal E dessa vez eu estou aqui com o Italo Fala aí galera, beleza? Italo aqui? Sim galera, eu trouxe o Italo aqui pra jogar o Esconde Esconde com a gente Pra gente imitar no bagulho, porque eu sou mita no Esconde Esconde E você não percebeu que você rimou, você... Ah, gente, então estamos aqui e eu trouxe o Italo aqui, ó Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Italo Mas ok galera, a gente vai entrar em uma partida bonita, maravilhosa e linda E o canal do Italo vai estar na descrição e feia também Mas é isso aí, inscreva no canal do Italo que vai estar na descrição E é isso aí, vamos pra uma partida, galerias Beleza galera, entramos aqui no mapa de Pac-Man Pera aí, oi! Oh, cadê você? Nossa, até quebrou o chão aqui, meu Deus, Italo Vamos tentar fazer aquele parkour impossível lá? O parkour impossível? Onde que é o parkour impossível? Follow me Follow, I am following you Galera, eu tô com uma tosse Isso daqui é do hambúrguer que a Bibi me pagou ontem É, desculpa aí Tava envenenado Não, exatamente, né? Eu falei assim, não, meu canal tem que ser melhor que o Italo A gente tem uma competição, a gente é rival Aí eu falei, irmão, o melhor jeito de eu passar o Italo é eu matando ele, né? Uhum Mega normal, né? Mega normal Mano, você é mó meu rival, velho Hã? Você é mó meu rival Meu rival, mano Oh, me ajuda aí, meu Vamos lá, pera aí Aqui é uma cozinha Pronto Aqui, aqui, né? É, follow Boa, boa Vem com o pai Vem com o pai, que o pai ensina parkour, velho Vem com os pais e com o inimigo Pera Confia no pai que o inimigo cai Sendo que tem um treco Ah, não, 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 não Caiu que nem um cocôzinho Você tá me chamando de cocô? Exatamente Quer que repita? Repete Cocô Mais uma vez Cocôzinho Mais uma Cocô Pronto, agora acredito Enfim Sendo que tem um espetar de cocô grudado nesse mapa Não sei se você percebeu Nas paredes e tal Caraca, mano É sério? Eu tô passando de primeiro assim O Italo caindo em um pulo muito escroto? É isso mesmo? Eu passei o parkour de primeira, Italo? Primeiramente porque Eu tenho uma doença Que treme a mão e não consegue apertar o botão Óbvio, óbvio, você tem isso mesmo Mano, Ítalo, não tem como alguém matar a gente Porque nunca ninguém ia fazer esse parkour chegar aqui Peraí, cadê você, baby? Eu tô aqui, velho Você tá aí em cima? Óbvio Sério? Sério Ah, você fica treinando o parkour com o Matheus Sai do meio, menino Por isso que eu tô falando O Ítalo acha que é o melhor no parkour, né? É o seguinte Eu só não tô conseguindo porque tem muita Ah, mano, não tem ideia Não, 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 velho Ah, meu Deus Consegue ser muito lixo Não, você quer ver? Se eu não passar agora Eu juro que eu sou Pera, ó Eu juro que eu sou É você ali, passando? Não, tô aqui subindo a escada ainda porque eu caí Meu Deus, então Tem sete minutos Vamos lá que foi em Deus que a gente consegue Vai, é você? Calma aí, menino Oxi Vem aqui Tô chegando Só quero dizer que se você morrer, ferrou Porque tem um cara fazendo parkour agora Ó Já peguei eu Ó Meu Deus Italão Ah, mataram o vermelhinho, cara Bem triste Como pula aqui agora? Cadê você, Matheus? Ou Matheus? Ó, me chamam de Matheus mesmo Eu tava gravando com Matheus Aqui Vai, Italo Ai, caraca Consegui Já pega isso Muito bem, Matheus Muito bem, Italo Quer que eu bata palmas? Italo, Matheus Oi Quer que eu faça uma festa de aniversário pra você? Oi, festa Mano, é seu aniversário? Por quê? Eu tô falando sério Não Por quê? O cara Não Não Não, por quê? Não Não, não é não É seu aniversário? É meu aniversário, sabia? Sério? Sério, mano Sério? Juro Você tá de parabéns, hein? Ai, olha assim Aquele Pac-Man Meu Ai, que Ai, a gente saiu dali A gente saiu dele Quem? Pergunta Você achou que eu ia falar isso, né? Certeza, mano Eu te conheço Olha pra minha cara Olha pra minha cara Você acha que eu tenho cara de Ah Que eu paro Você tá ligado? Você não volta mais pra aqui, né? Você tá ligado que ninguém vem aqui, né, parça? Caraca, Bibi, olha aqui Sério Você tá ligado que é verdade Achei uma passagem Mas dá pra subir aí Não dá, não Olha aí, achei um buraco Vem cá Mano, você tá aí embaixo de mim Você acha que eu não tô te vendo Poró Sério? Aham Eu vou dizer Porque eu tô curioso mesmo Eu sei o que é isso aqui, só Aqui ninguém entra, mano Você tem que ficar no shift Ninguém vem aqui Primeiro que ninguém consegue Passar esse pacur, quase Aham Segundo, a Bibi é linda É Hashtag Italo ou Divo Ah Eu queria ir naquela escada ali Tem um jeito Oh Vem cá Ah Ai, caraca Eu acho que não tem como Olha o carinha aqui embaixo E pra você voltar agora, parceiro O que eu tô fazendo aí? Olha aqui Eu não posso ir aí Senão eu não consigo voltar Vem cá logo Não Aqui Cheguei Chato Oh Oh, cara Ele mega tipo Oh, me salva Oh, me salva Deixa eu ver aqui embaixo Meu Deus, olha a galera aqui Oh Oh, galera Sobem, vai Meu Deus O Ita muito burro O Ita muito burro, mano Pera Tatu sobre cocô Se salva no cocôzinho, Itaú Rápido Tô dentro do feto Boa Fica no shift Fica no shift Eu tô no shift Boa Tem alguém aqui? É... Tem um cara ali Esse cara tá parado Ele tá parado, mano Joga ele lá embaixo Joga ele, pô Joga, joga Joga, joga ele Eu sei Ah Tacou Boa, Itaú Tem outro, tem outro Tem outro atrás de você, então Ai Meu Deus Tô morrendo Ai, tô morrendo Ai, não, 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 não Não, 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 não Eles não me viram Ah Olha aqui Meu passagem secreto aqui, velho Caraca, mano Ninguém vai subir aqui Olha aqui Ah Cadê você? Morrer Morrer, infelizmente A vida é assim Caraca, mano Tá todo mundo seguindo Quero ver você subir agora Pra me matar aqui Você quer ver, então? Você aposta de quanto? Ah Um beijo Beleza Beleza Aposta Aposta de beijo Vamos lá Ah, sim Vem aqui Isso aqui foi a minha A minha adição Nossa, que nojo Ai, galera Olha aquele ar-condicionado, mano Bonitinho Que? Bonitinho o ar-condicionado Sério? Aham Interessante Obrigada Valeu Valeu, valeu Super, super útil Essa notícia Pra minha vida Olha o cara vindo ali, mano Olha eu vindo aqui, né, parceira Meu, os caras estão se matando Mano, olha se irritando, velho O estalac, né? Ó, então vou fazer o seguinte Eu vou chegar aí Eu não vou fazer nada Eu vou ficar, tipo, do seu lado Vou tentar Nossa, o cara caiu no último pulo, velho Esse é o tal do mula Caraca, tá complicado isso aqui Mano, eu tô cagado Tá Mentira Aí Nossa, a galera ficou, tipo Vai, Italo Você consegue esse pulo E eu Eu perdendo Tipo, a incompetente Vem aqui Ó Tá me vendo? Aham Ah, não Mano, você é muito burro, Italo Ai, você não sabe o que aconteceu Meu dedo quebrou Quebrou? Enfim, eu vou jogar com o pé agora Vai Italo noob Já toma essa xingada nos comentários No chat, né? Eu fui apertar Mano, ninguém chega aqui Cheguei de primeira É, deslocou? Deslocou Infeliz Ai, ai Mas já vira Eu tô subindo aqui Quando a pessoa é boa Não precisa nem Nossa Sou sensacional Olha pra trás, bebê Oi, tudo bem? Nossa, Shamsen Bora trocar uma ideia aqui? Bora trocar uma ideia? Oi Mano, tem muita gente embaixo de mim Só que ninguém consegue Ai, não, não Parei Parei de brincar Parei Parei Eu tenho um minuto Quinta vez que ele sobe, velho Quinta vez Ó lá Meu Deus, agora tá todo mundo tentando subir aqui Olha isso, mano Tá todo mundo tentando Eu sou incompetente Você Espera Ah, vai Subindo Aê Oh, fuck Aê Aê Oh, oh Oh, meia Um segundo Não vai dar tempo, velho Até eu subir aí Só que vai ter um cara que vai matar Sério? Aham Vem aqui Ah, não, não, não Vai Ele tá subindo Pula, bebê Pula Não Vem com o pai Vem cá Não Pula Não, eu vou, eu vou somar Pula Não, 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 não Vou chorar, vou chorar Chora Eu tô aqui embaixo Tô vendo, tô vendo Pula aqui, eu não vou te matar, não Não, não Tô de boa, tô de boa Tô tranquila, então Tá, você tá de boa, hein, mano? Tô tranquila Quero confiar no meu bastão Um minuto e restante Tô subindo Eita Opa Eu acho que ninguém vai me deixar aqui, mano Eita Olha o joguinho de garra ali Vem, Ítalo Vem, quero ver se me encontrar, Ítalo Relaxa Meu Deus, tem muita gente aqui Você está falando com um menino que o meu apelido é... É Find Girl Meu Deus Os caras estão passando do meu lado Eu não tô mais em cima Por que que eu fui abrir a boca? Ah Ah Quem vai matar? Vai morrer pelo Itaraki Não Quem vai matar? Ela é minha Ela é minha Só que ela é minha Não Não Voltou 20 segundos Por que que eu fui abrir a boca pro merdinha do Ítalo? Eu vi, eu vi você ali, filha Eu vi Você não viu, você só voltou quando eu falei Eu juro Você voltou quando eu falei Ó Quando eu falei que você estava passando pelo meu lado, você voltou Não, tem moral Enfim, galera, o vídeo vai ficar por aqui Se gostei Que arroba o vídeo Tipo, não tem moral Não tem moral Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê só um like para o vídeo Se inscrevam no canal que é muito importante Se inscrevam no canal do Ítalo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.